Noites sem ti Procuro por mim A paixão do incerto E saber que me amas mas mesmo assim Basta pra ti dizer esqueci Mesmo quando eu vou Gostares de mim Como que eu sou E deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Que eu passo sem ti E deixa-me olhar Deixa-me perguntar Se gostas de mim nas noites Que eu passo sem ti Sempre que eu te vejo Perco-me na luz da noite E sempre que eu te vejo Fico sem medo do sol Noites sem ti Onde me perco Procuro por mim Na paixão do incerto E saber que me amas mas mesmo assim Basta pra ti dizer esqueci Mesmo quando eu vou Gostares de mim Pelo que eu sou 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 Por Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim, nas noites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim, nas noites que eu passo sem ti Deixa-me olhar, deixa-me perguntar Se gostas de mim, nas noites que eu passo sem ti